E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas do canal Tresminho E eu estou aqui para mostrar o negócio pra vocês Finalmente eu comprei uma coisa que eu queria tanto Né pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui a coisa que eu queria tanto e está aqui do meu lado E eu estou com meu celular aqui gravando o meu novo celular que eu comprei Eu vou mostrar o que eu comprei primeiro, hoje E eu vou mostrar o meu celular depois, tá bom? Então bora lá Porque o meu 360, não sei o que aconteceu O cara falou assim que era O cara falou assim que... Que era um tamborzinho, não sei como é que é Eu não sei como é explicar direito o que que era Acho que era um... assim... É tipo um laser que queimou dentro Que queimou dentro dele Não sei como é explicar direito É um... um canhão Alguma coisa que ele falou que... É pra poder resfriar o console, alguma coisa assim Eu não sei o que que é Ele falou que... Mais ou menos ia pagar uns 400, 500 reais Num negócio que queimou Não sei o que queimou Eu fui lá, tive que comprar outro Entendeu? Pra poder jogar e gravar os jogos O que eu quero fazer, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês 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 O box tá aqui O box tá aqui O box tá aqui Vou colocar aqui Ah, e primeiro eu vou ter que virar aqui Pra poder arrumar Vou colocar E eu vou encaixar Aqui atrás Pera aí Tá, olha a fonte do bichão Tem as duas Eu não sei como é que Liga, mexe Essas coisas Não sei, mas Até o outro também Que ele deu uma Perfada Não sabia Pronto Aí eu vou tirar aqui Firei Ó Esse aqui eu vou encaixar aqui dentro Encaixei Aí esse aqui, ó Eu vou ligar na tomada Voltei e tive que ir lá Pra poder pegar Esse aqui Pra poder ligar a televisão Aqui, ó pessoal Eu já mostrei No outro vídeo lá Tem Mostrando pra vocês Mostrando pra vocês O que aconteceu com ele Acabei de ligar o Xbox Ele tá ligando Eu vou mostrar foto Pera aí Eu não sei o que que tem Aparece uma luz Laranja do lado dele Deve ser normal Eu acho Esse aqui eu acabei O HDMI Ele é pra ligar Uma 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 coisa A TV Eu queria ligar Lá na sala Mas minha mãe vai Encher a paciência Então eu vou ligar No meu quarto Mesmo Quanto que faz? Dois conto Aqui, ó Pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui atrás Tá vendo Ó, tô aparecendo lá No espelho Aqui atrás Tá vendo Aqui atrás, ó Liga esse cabinho Aqui, ó Tá Eu queria mostrar Pra vocês Só que o problema É que eu tô sem tripé Pra poder encaixar o celular Aí tá foda Aí eu tô Colocando aí Muita coisa Peraí Peraí É, vamos Colocando aí Faz tempo já Aí eu vou encaixar aqui Atrás Da TV Tá vendo ali atrás, pessoal? Aqui, ó Aqui, ó Pra você ligar esse cabo Aqui, ó Ah, vocês sabem, né? Mas quem não tem Xbox One Aí não sabe Quando vê esse vídeo Vai poder Aprender A mexer Só tanto de cabo, ó Isso é louco, mano Então, pessoal Eu já posicionei Aqui, ó O meu Galaxy 6 Que eu ia mostrar pra vocês Então, pessoal Já posicionei O Xbox E agora Eu vou ter que Mexer no negócio Da televisão Aqui, ó Que ela tá assim, ó Então, pessoal Já liguei O Xbox One Ele está aqui, ó Eu preciso Eu preciso ligar O console Eu vou ligar O console O controle Eu preciso Apertar A É Foca Focou Eu preciso Vou escolher É Português Qual é a sua O que Lucas Lima Apareceu agora Que eu estou conectado Então, eu vou apertar A Pra poder continuar Eita, chega aqui mesmo Onde você mora? Brasil Isso é o nome de fazer atualizações Ela tá atualizando o Xbox Quando atualizar o Xbox Eu volto Meu Xbox já está ligado Entendeu? Já está funcionando normalmente E já estou online Entendeu? Estou online E ó Já estou online E está fumando Está fumando Não Está funcionando Está funcionando novamente O Xbox Está aqui Não comprei o cartilheiro ainda Pra colocar ele Ah não Não sei que não tem nada aqui não Mas é a placa de wiki Captura Beleza? Então é isso pessoal Só queria falar isso pra vocês mesmo Falou aí Tchau Tchau